Estamos de volta e a gente confere como é que está a movimentação aqui na capital em ritmo de Sírio de Nazaré. A gente vê imagens ao vivo da Praça Santuário, onde acontece a concentração para a primeira das 14 romarias oficiais do Sírio. A Romaria Traslado dos Carros, que sai logo mais às 8 horas da noite em direção ao estacionamento do Porto Futuro. E é para lá que a gente vai agora ver como é que está a movimentação. A gente já vê ali na Marechal Hermes um movimento, já tem bastante gente ali esperando a chegada então desses carros aí, os carros dos milagres do Sírio de Nazaré. A gente sabe que é uma procissão nova, porém já tem 30 mil pessoas sendo esperadas nessa Romaria. Agora vamos para o bairro do Marco, através das câmeras da Torre e da RBA. Você acompanha comigo a Avenida Almirante Barroso, movimento intenso também por aí. Boa noite para você, a gente se encontra amanhã. O Senado aprova a proposta que limita decisões individuais de ministros do Supremo.